Glória a Jesus, meus irmãos recebam a paz do Senhor, estamos recente, fica à vontade Feliz de estarmos aqui por mais um dia, obrigado Para adorar Deus junto com os irmãos Desde já eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade mais uma vez Estamos preparando para ministrar a palavra do Senhor Eu estou com a garganta, a sua graça, preguei ontem à tarde, ontem à noite E hoje eu acordei com o ouvido que eu não estou escutando quase nada aqui Falei para Jesus, falei, filho, não estou escutando direito não Mas eu acho que entrou água no meu ouvido, eu não estou escutando, mas Jesus é bom Quer louvar Deus pela vida do meu pastor que está em viagem Mandou um vídeo para mim, chefe, que eu falei, isso aí é vida, né? Glória a Deus pela vida do pastor Ernesto também Que é uma bênção de Deus a cada um dos obreiros que estão aqui Pela vida da minha esposa Que está fazendo ocorrer, viu irmão, com esse congresso das crianças A mim acorda às seis e pouco da manhã Vamos ficar ali, onde? Ali, buscar as coisas Meu Deus do céu, não para não, gente Porque Jesus está acabando, eu creio que está acabando Acabando, em nome de Jesus, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 10, número 25 Uma palavra muito conhecida Mas foi o que Deus colocou no meu coração Nós vamos falar Sobre milagres Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 10, número 25 Glória a Deus Todos acharam? Vamos lá Diz-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás Amém? Somente até aqui Irmãos, nós conhecemos a Bíblia Sagrada E eu creio que você que está aqui já nessa noite Já leu e já ouviu Baseadamente sobre esse capítulo que nós lemos Mas vamos entrar um pouquinho na história Para você poder entender Aonde o Senhor quer nos levar nessa noite A Bíblia vai dizer claramente Você conhece Que o Cristo, ele vem E se faz sobre matéria, sobre a terra Jesus nasce E ele nasce dentro de uma majeidora Jesus, ele vai habitar durante 33 anos e meio na terra Durante 30 anos, Jesus fica numa preparação Capítulo 4 do livro de Lucas Você vai ver Jesus sendo pegado e levado para o deserto Ficando 40 dias e 40 noites lá Jesus agora vai ser tentado por Satanás Para tentar parar O que Cristo veio fazer na terra Por que que ele tenta parar? Porque se você olhar o Velho Testamento Você vai ver que lá atrás Todos os homens e mulheres que o Senhor levantou Para tentar aproximar o povo de Israel mais de Deus Nenhum deles conseguiram Fazer o povo se aproximar do Senhor Então a Bíblia vai dizer Que o Cristo vem para fazer a diferença A Bíblia diz que Jesus, ele começa A se preparar E na sua preparação Ele vai passar por alguns processos E um dos processos mais doído Aleluia É quando ele está nesse deserto 40 dias e 40 noites E agora Satanás vem tentar a sua carne Tentar a sua matéria Por que pastor? Porque a Bíblia vai dizer claramente Que na primeira tentação Ele olha e diz assim Está vendo aquela pedra? Transforma ela em pão E mata a sua fome Por que? Porque ele estava com fome E nós sabemos irmão Que a nossa matéria Quando está com o desejo de algo Aleluia Ela fica querendo falar mais alto E nós ficamos com a vontade Principalmente de comer Crente não bebe, não fuma Mas crente adora comer Né Francisco? Tu gosta de comer Eu sei que tu gosta Aleluia E a Bíblia vai dizer Que o Cristo agora olha E ele vai dar uma resposta Sucinta para agora o inimigo Ele olha e diz assim Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Você já prestou atenção Numa coisa? Quando nós entramos Num propósito de jejum Nós entramos num propósito De consagração E o pastor Ernst Esses dias Deu uma aula muito linda aqui Aleluia Sobre o jejum E sobre a consagração E quando nós entramos Nesse processo Você já prestou atenção Que é aí que começa A vir aquelas tentações Você entra num propósito Você fala assim Olha eu vou tirar isso aqui Que é o que eu mais gosto De comer E quando você tira aquilo Parece que é o que mais Aparece na tua frente Para tu comer Quando você Esses dias nós fizemos Os meninos fizeram Um propósito de refrigerante E todo Quase todo Final de semana Tinha um aniversário E eles iam para o aniversário E não podia tomar refrigerante Por quê? Porque a tentação Vai, aleluia De encontro A tua matéria Mas a Bíblia vai dizendo Claramente Aleluia Que quando você agora Resiste A tua carne E deixa o Espírito de Deus Falar mais forte com você Aleluia A santificação Vai tomando conta De você Aleluia E quanto mais Você se santifica Mais a presença de Deus Chega próximo de você E quanto mais A presença de Deus Se aproxima de você Aleluia Mais você se aproxima De Deus E mais próximo De receber aquilo Que tu está buscando E está chegando Eu vim nessa noite Trazer uma palavra Revelada ao teu coração E dizer para você Uma coisa O Senhor Aquele que te fez Uma promessa Ele continua Fiel Para cumprir A promessa Sobre a minha vida E sobre a tua vida Mas o que atrapalha Muitas das vezes Nós recebemos Aquilo que o Senhor Preparou para mim E para você Somos nós Mesmo Então a Bíblia vai dizer Uma coisa interessante Jesus resiste As tentações E Jesus agora Vai continuar O seu trajeto Mas a Bíblia diz Que Jesus agora Ele vai separar Alguns discípulos E ele olha Para os discípulos E diz assim Nós vamos andar Por algumas cidades Mas o interessante Que Jesus No mesmo capítulo 4 Do livro de Lucas Jesus vai chegar Na sua cidade natal Vai entrar Para adorar a Deus Dentro do templo E ele vai ser expulso Da sua cidade natal E o interessante Que quando Jesus É expulso Ele vai passar Pela alguma cidade Se vizinha Ele vai passar Por Cafanaum Ele vai passar Por Betânia Aonde nós lemos A palavra de Deus E a cidade Aonde Jesus passou Mas o interessante Que quando Jesus Passa por Cafanaum Aleluia Jesus vai fazer Alguns milagres Dentro da cidade Cafanaum Que as pessoas Vão olhar E dizer assim Mas quem é esse? Aleluia Que aonde ele chega Milagres acontecem Quem é esse? Que aonde ele pisa A planta do pé A multidão o acompanha Quem é esse? Aleluia Que aonde ele chega A palavras Aleluia Que ele fala A ajuda Nós permanecermos De pé Deixa eu te falar Uma coisa A palavra de Deus Ela tem endereço Certo E quando ela vem Ao meu e ao teu coração Ela vem como um refrigério Aleluia E aquilo que está Afligindo a minha vida E a tua vida Ela começa a ficar De canto Sabe por quê? Porque nós começamos A dar ouvido Somente A palavra do eterno E quando a palavra De Deus penetra Ela faz separação De juntas e medulas E ela começa a separar O pecado Da tua adoração E quando a tua adoração Chega Começa a ser suave Diante da narina De Deus A Bíblia diz Que Jesus está Direita do Pai Intercedendo Com gemidos Inesprevíveis Por mim E por você Aleluia Sabe o que eu quero Te dizer nessa noite A tua oração Não é vão A tua oração Chega diante do trono E quando chega Jesus se levanta Para justificar A minha vida E a tua vida Diante do Pai Então agora Entenda uma coisa A Bíblia vai dizer Que Jesus agora Ele começa a andar Pela alguma cidade E quando ele chega Na cidade de Betânia A Bíblia vai dizer Que ele agora Vai para a casa De um moço Por nome de Lázaro Lázaro tinha Duas irmãs Marta E Maria Maria era Aquela mulher Da intercessão A mulher da oração Aquela que gostava Sempre de estar Buscando a presença Do mestre Mas tinha a Marta A Marta era Aquela que organizava Aquela que deixava Tudo organizado E eu já vi Pregador pregando E falando que Maria era crente E Marta não era Mas eu vou dizer Para você Que ele está errado Aleluia Porque Marta Aleluia Era crente Como Maria era Prova pastor Prova Porque se nós Entramos dentro De um trabalho Da igreja Nós estamos No começo Se preparando Para o congresso Das crianças Entenda Aqui tem Marta E tem Maria Maria ela fica Na intercessão Mas Marta Fica na organização Se não tiver Quem organize Não tem somente Quem ore Não adianta Você orar Se não tiver Quem organizar Aleluia Marta organizava Tudo Para que quando Jesus chegasse Tivesse tudo Organizado E quando Marta Estava organizando Maria estava orando Deixa eu te falar Uma coisa Eu não sei Qual área Que Jesus te colocou Mas faça Com excelência Porque quando Você faz Jesus olha Do céu E te aprova Na terra Porque o que você Faz não é vão Aleluia O que você faz Ele está assinando No caderno E dizendo Olha lá O que minha filha fez Olha o que meu filho fez Tudo é Para a glória Daquele que te chamou E te escolheu Na terra Então eu entendo Uma coisa Que eu quero trazer Para você Nessa noite A Bíblia vai dizer Que quando Jesus chega Na casa de Lázaro Na primeira ida Maria agora Ela vai lavar Os pés Do Messias E vai enxugar Com seus cabelos Que coisa chique Enquanto isso Marta estava Organizando as coisas Mas o interessante Que quando Jesus entra Dentro da casa Ele vê tudo Organizado Ele diz Já está tudo pronto Para sentar na mesa Você já pensou Você chegar Na casa de alguém E você olhar E ver aquela bagunça Você vai falar Tem alguma coisa De errada aqui dentro Uma festa feita Nós fomos orar Na casa de uma moça E quando entramos Dentro da casa Nós olhamos na sala Tinha roupa No canto da sala Nós fomos para o quarto Tinha uma muturel De roupa No canto do quarto Nós olhamos Aquela casa Cheirava enxofre Eu falei Jesus Que que é isso A minha líder De mocidade Olhou para mim E falou assim Zé Luiz Vamos começar a orar Você ora no quarto Que eu vou orar na sala Eu falei Jesus amado Aí juntamos a mocidade E começamos a orar Só que quando eu entrei Para dentro do quarto Que eu comecei a orar Eu comecei a me arrepiar Eu falei Jesus O que é isso O que está acontecendo E eu comecei a repreender Aleluia E quanto mais Novo convertido Quanto mais ele busca Mais ele recebe A presença de Deus Eu comecei a repreender Repreender E daqui a pouco Ela começou a repreender De lá Quando nós começamos a orar Que eu me aproximei Da trouxa de roupa De um lado Ela aproximou do outro Aleluia Quando nós estendemos a mão A moça manifestou o demônio Aí o demônio dizia Não toca aí Porque aí é o meu ninho Deixa eu te falar uma coisa Tem situações que acontecem Dentro da casa Que traz maldição Para dentro da tua casa Aleluia Na hora que nós fomos orar Repreendemos o demônio Daquela mulher Aleluia E tiramos aquela roupa Colocamos para fora Aleluia Parece que entrou uma paz Dentro da casa Porque tinha uma imontiça Trancada ali dentro E estava se escondendo E estava trazendo tudo de ruim Você já prestou atenção? Quando você anda nas ruas Muitas das vezes Você encontra Um osso todo largado Ele não quer tomar banho Ele não quer saber de limpas Ele não quer saber de nada Ele quer andar sujo Fé adeno Sabe o que é isso? É um demônio Que está se aproximando Que está tomando conta dele Mas nessa noite Jesus me diz Ele vai dar autoridade Para a minha vida E para a tua vida Porque aonde você pisar A planta do teu pé Mal nenhum Vai chegar Jesus Nessa noite Está dizendo Tem autoridade Descendo sobre a tua mão Sobre a minha mão E o interessante Pastor Emerson Que depois que nós Oramos pela moça Tiramos a roupa Para fora A moça entrou Para dentro Da casa dela E disse Parece que agora Eu vou conseguir Ficar dentro de casa Uma organização Você já prestou atenção Aonde tem o pecado Jesus não habita Jesus está mudando A mensagem Mas não Você vai entender Presta atenção Quando você entra Dentro de uma casa Você começa a limpar E eu fui na casa Do meu Francisco Eu vou Vou usar ele E a irmã Neide Porque a gente tem amizade E a irmã Neide Ela é daquelas mulheres Que quando ela pega Para limpar O meu Francisco Tem que sair Até dentro de casa Né? Porque ela gosta De limpar E quando começa a limpar Tem que limpar Os cantinhos também Não é só no meio Porque se você limpa No meio A sujeira fica no canto Tem que limpar Por completo a casa E as irmãs boas De faxina aqui Sabe disso Aleluia Muitas das vezes Quer limpar só o meio E Jesus está dizendo Não é só no meio Que é para limpar Tira o que está no canto Porque tem muita coisa No canto Que está trazendo Maldição Para dentro da casa Mas nessa noite Eu vim trazer uma palavra Revelada a teu coração Dizendo A faxina vai ser completa Porque Jesus ainda Vai usar mata Nessa noite Para começar a fazer faxina Dentro E fora Camada A Bíblia vai dizer que Jesus acha A casa organizada E quando ele acha A casa organizada Ele entra Quando a casa Não está organizada Jesus não entra Quando a casa está organizada Jesus E quando não está organizada Ele não entra Porque ele não habita Aonde tem sujeira Sujeira Simbolizando É o pecado E aonde tem pecado Jesus não habita Tem igrejas Que nós saímos Para pregar E muitas das vezes Quando eu chego Na porta da igreja Eu falo Jesus Eu quero voltar Para casa E Jesus falou Não entra Chegamos Em uma igreja Esses dias Para pregar E quando chegamos Na porta da igreja Jesus disse Para mim assim Não olha Somente entra Só que eu entrei E sentei no altar Quando eu olho Para a nave da igreja A mocidade Estava só a graça Do cordeiro Eu falei Jesus Eu tenho que tampar Meu olho aqui Porque o negócio Está feio Aleluia Jesus disse A pombagina Está querendo Habitar no meio Mas nessa noite Dê lugar Deixa eu te usar Porque quem vai falar Sou eu Deixa eu te falar Uma coisa Muitas das vezes É por coisinha pouca Que nós olhamos E dizemos Não é nada Não tem nada de mais É porque é crente velho É crente antigo Ah não precisa De tanta coisa Deixa eu te falar Uma coisa Quanto mais santidade Mais a presença de Deus Quanto mais lhe peça Mais a presença de Deus Aonde tem Tem a presença Daquele que te chamou Se te olharem E disseram A fulpa Oh deixa eu te falar Uma coisa Está quarenta grau E tu está de calça Tu não consegue Colocar uma bermuda Eu falei Não Sabe por quê? Porque se eu colocar Eu sinto mal Por quê? Porque eu aprendi Lá atrás Que é desse jeito Entenda Se você usa E não sente mal Aí é você Mas eu não Então entenda É coisinha pouca Que está entrando Dentro da igreja E está trazendo Pecado Mas nessa noite Eu estou dizendo Para você Deus quer usar Marta Deus quer usar Marta Deus quer usar Marta Para colocar tudo Para colocar tudo No devido lugar Pega isso Marta Entra dentro da casa E ela coloca Tudo no seu devido Douglas Se eu pegar Essa bateria Agora e colocar Lá no meio Tu vai gostar? Lógico que não Porque se desorganizar Né Daniel? Já pensou Daniel Tu tocando ali No meio da igreja? Não dá Você já pensou Douglas Se eu descer aí Sem tocar Do jeito que eu não sei Nem para onde vai sair E pegar o teu violão E começar a dedilar E ele quebrar uma corda E aí? Porque cada um Fica no seu devido Uh Pegou não? Então tu vai pegar Aleluia Uns Deus chamou Para profeta Outro para apóstolo Outro para pastores Um Deus chamou Para intercessão Outro Deus chamou Para organização Deixa eu te falar Uma coisa Deus vai usar Marta Para organizar O que está fora Do lugar Mas Deus vai usar Maria Para interceder Pela Marta também E Deus vai usar Lázaro Para que pastor? Para começar A trazer a existência Aqueles que estão perdidos Eu vim pregar Nessa noite Para quem recebe Palavra de Deus Eu vim a morte A Bíblia diz que Marta organiza Maria ora E Lázaro Lázaro é o Boa Praça Como assim? Boa Praça Assim como o pastor Hermes Todo mundo quer estar Perto dele Boa Praça É que o pastor Hermes Assim que você chega Perto dele E fala assim Pastor Dá uma palavra aí Pastor Tome É o Boa Praça Lázaro é o Boa Praça Tanto é que Jesus amava ele Jesus queria estar do lado De ele toda hora Queria conversar com ele Jesus não conversava Com outra pessoa Que conversava com Lázaro Porque era o Boa Praça Dentro da igreja Tem Boa Praça? Eu acho que tem Aleluia Tem que ter Três tipos de pessoas Dentro da igreja Aquele que intercede Aquele que organiza E aquele Boa Praça Aquele que traz você Mais para o próximo Porque no momento Que você está Na tua fraqueza Que você olha E diz assim Não consigo orar Não consigo interceder Não consigo nem mesmo Me ajoelhar O Boa Praça chega E diz Eu vou te ajudar Não vou te deixar sozinho Eu vou orar com você Eu vou interceder com você Eu vou na tua casa Eu vou fazer a obra Essa é o Boa Praça Que é estar junto sempre No momento da fraqueza Ele está junto No momento da bênção Também ele está junto Né, irmão Francisco? Quando o Francisco Terminar a casa dele Lá Nós vamos comer lá Não é, Manete? É um churrasco É um churrasco bom Porque A bênção é grande Agora presta atenção Jesus chega na casa De Lázaro Conversa com Lázaro Conversa com Maria Do Mata E Jesus agora Ele diz Eu vou pra uma cidade vizinha E Jesus vai sair Só que a Bíblia diz Que Jesus Ele vai para uma cidade vizinha E quando ele sai Ele deixa Lázaro bem Mas quando Ele chega lá Depois de alguns dias Chega a notícia Olha Lázaro A quem Tu amas Olha a palavra A quem tu Amas Ele está infelizmente E está quase morrendo E mandaram Chamar o Senhor Presta atenção Porque no momento Da bênção É fácil estar junto Não é? No momento que nós estamos Comendo uma picanha É bom demais Mas no momento Que o calo aperta É bom você estar junto também Foram atrás de Jesus Mas Jesus sabia De tudo O que iria acontecer O mensageiro chega Fala pra Jesus Jesus disse Volta Vai até lá E diga Que essa doença Não é para a morte Mas é para que o nome Do Filho de Deus Seja glorificado Através da vida dele Passa um dia Passa dois dias No quarto dia Jesus chega E quando Jesus chega Marta fica sabendo Que Jesus está chegando Maria está em casa Chorando Pranteando Marta já corre Vai até Jesus Se prostra E diz Senhor Se tu estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Jesus olha pra ela E diz assim Marta Marta Se tu crer O teu irmão Há de ressuscitar Ah Senhor Eu sei Que ele há de ressuscitar Naquele grande dia Não Eu sou A ressurreição E a vida A Bíblia vai dizer Que Marta Olha e diz Tá bom Senhor Eu creio Aí Jesus pergunta Vamos lá Aonde vocês colocaram ele? Levaram a Jesus Até o sepulcro Aonde Lázaro estava Já fazia Quatro dias Quantos dias? Quatro dias Lázaro estava Enterrado Sepultado Mas a Bíblia vai dizer Uma coisa interessante Quando Jesus chega A primeira coisa Que Jesus faz Ele olha e diz assim Retire a Retire a Vamos Que você é bom de Bíblia Retirar a pedra Quando Jesus manda Remover a pedra As pessoas Olham e dizem Ele tá ficando doido Tá ficando maluco Porque já faz Quatro dias E pela lei judaica Se chegar no quinto Não pode nem mexer Mas no quarto Já tá cheirando mal Ricardo O cheiro já tá Insuportável Se abrir Isso aí Vai feder tudo Vai ficar um cheiro Insuportável Aqui Mas Jesus dá uma ordem Tira a pedra Remove ela Aleluia Quando eles Vão remover a pedra Eu creio que tem muitas pessoas Que começam a dizer Eu não vou nem ficar aqui Eu vou sair daqui Correndo Porque o cheiro vai ficar Insuportável A Bíblia diz que remove a pedra Aquele cheiro sai E quem já foi no cemitério Sabe como é Aquele cheiro de morto Agora começa a sair pra fora Do sepulcro E as pessoas agora Começam a se despantir E os judeus agora Ficam olhando E dizendo Ele é doido Ele é maluco Ele tá achando Que ele vai ressuscitar Essa carne podre Morta Que já tá do jeito que tá Que já está se decompondo Deixa eu te falar uma coisa Pra o homem Para o ser humano Pode ser impossível Mas para aquele Que te chamou Pra fazer o milagre Todas as coisas São possíveis E nessa noite Ele me trouxe aqui Pra te dizer Tire essa pedra Remove ela Mas tá cheirando mal Não tem problema Ele vai trazer Um milagre Pra tua vida Pra tua casa Vai Remove a pedra Olhar e dizer E agora? Jesus agora Ele olha pra dentro Do sepulcro E ele diz assim Lázaro Lázaro Ô Lázaro Vem pra fora Vem Vem Lázaro Pra fora Agora pega isso Eu tava orando E eu falei Senhor me dá uma revelação Nessa palavra E olha que coisa chique A Bíblia vai dizer Uma coisa interessante A Bíblia diz Pastor Manuel Que quando Moisés parou Diante do mar vermelho Ele olha pro céu E diz Nós vamos morrer aqui Deus olha pra ele E diz O que tu tem na mão Eu tenho uma vara Então troca Na água Glória a Deus A Bíblia diz Que Quando Elias Tá dentro da caverna Ele escuta Uma voz Dizendo Vem pra fora E Elias Agora diz assim O fogo O vento Tudo passou E eu conheço tudo Mas essa voz Eu conheço melhor ainda Essa voz É daquele que me chamou Glória a Deus A Bíblia vai dizer Que quando Abraão agora Tá lá na terra Do seu pai Ele escuta uma voz Dizendo Sai do meio Da tua parentela Porque eu vou fazer De ti uma grande nação Ele escuta essa voz E sai do meio Da parentela Só que a Bíblia vai dizer Agora Marconi Que Lázaro Está dentro do sepulcro E Jesus agora Manda remover a pedra E diz Vem pra fora Marconi Vem Aleluia Dentro da Bíblia Sagrada Nós podemos E vocês que conhecem Um pouquinho de Bíblia Aprendendo com o nosso Pastor Ernesto aqui Aleluia Você sabe que tem Aleluia A divisão Do seio de Abraão E do Hades Aleluia No velho pensamento Principalmente Aleluia Quem morreria Vicaria no seio De Abraão Esperando a hora Então vamos colocar Aqui dentro da Bíblia Sagrada Ricardo Que agora Lázaro Está lá no seio De Abraão E daqui a pouco Ele escuta a voz Do Messias Chamando Dizendo Lázaro Vem pra fora Lázaro Vem pra fora Lázaro Vem pra fora Aí ele olha Essa mesma voz Essa mesma voz No livro de Provérbios Capítulo 8 Versículo 24 Está dizendo Venha pinturado O homem que me dá Ouvido E aquele que escuta A voz do Senhor Permanece Fiel Fiel Tem crente Tem crente Vem pra receber A voz dele Quem vai receber A voz dele Que abaixa Porque essa voz Ela ressuscita A morte Essa voz Cura Enfermo Essa voz Salva Quem está perdido Essa voz Me tirou Do lamassal De pecado E me trouxe Até aqui Ao dia de hoje Essa voz No momento Ricardo Que eu estou Enfraquecendo Ela prata No meu ouvido Dizendo Não para Porque eu ainda Tenho promessa Para cumprir Na minha vida Abaixa Cababarabaia Essa voz Não é a voz Do presidente Da república Essa voz Não é o presidente Aleluia A voz do presidente Da assembleia De Deus Essa voz Não é A voz Do meu pastor Mas essa voz É a voz Do todo poderoso Aquele que me chamou Para fazer A diferença Na terra Essa mesma voz Chama Lázaro Para fora Lázaro agora Ele começa a sair Por quê? Porque a matéria Podia estar podre Mas o Espírito Estava Olha para o teu irmão Me ajuda a pregar Diga para ele assim A matéria está podre Mas o Espírito Está vivo O Espírito Está vivo Tem Espírito Vivo aqui A tua carne Pode estar desmiuçando Mas o teu Espírito Que agora Tua tem que estar de pé Pastore Comecei a diferença Da carne podre E do Espírito vivo Porque o Espírito Vivo Sempre fala Mais alto De você Você chega Se arrastando Mas você está adorando Está adorando Está adorando Está adorando Tem adorador Tem adorador Aqui A Bíblia vai dizer Que Lázaro Ele começa a sair Para fora E agora Vem outra revelação Nessa mensagem Qual é? Essa aqui Quando ele começa A sair Ele não vai sair Que nem eu E você Porque quando Um milagre acontece Nós temos que sair Correndo Para receber Não é? Mas a Bíblia diz Que ele sai Bem lentamente Olha Passinho de tartaruga Só que a ansiedade Do ser humano É demais Macone E agora Eles começam A ficar assim Ele que está saindo Mas ele está saindo Tudo enrolado Porque a lei judia Traz uma coisa interessante O morto Quando Quando um judeu morre É lavado Seu corpo Enrolado no lençol De um menino puro Ou em faixas Para colocar Dentro do sepulco Com Jesus foi Do mesmo jeito Mas olha Que interessante Lázaro está Tudo enrolado Em faixas E ele começa A sair lentamente Ele começa A sair bem devagar Aí você olha Para mim E diz assim Pastor Está demorando Para sair Está demorando Para chegar Na minha mão Aí Jesus está dizendo Mas ele está Na porta ainda E quando Jesus está Na porta Ele tem a direção certa E supera no tempo Dele Que vai chegar Ela vai Chama Aí você olha E diz Mas está demorando Já tirou Já tirou a pedra Aleluia Já escutei a voz Mas está demorando Para chegar Jesus está dizendo Calma Eu estou preparando Tudo Porque quando ele aparece Que Jesus vê ele Todo enrolado Jesus está no ar Jesus está no ar Dizendo agora Desenrola ele Tira todas as faixas Vai tirando tudo Que está enrolando ele Aí Vai tirando tudo Que está atrapalhando A vitória de chegar Atrapalha Não peguei Pastor Então tu vai pegar Agora Jesus está dizendo Ele já deu a ordem Para o teu milagre Sair para fora Ele já deu a ordem Para o teu milagre Sair Pastor Mas está demorando Mas Jesus está dizendo Hoje é noite De ele mandar Tirar toda a faixa Tudo que estava enrolado Do teu milagre Chegar na tua mão Vai sair agora Vai sair agora Vai sair agora Porque o guerreiro Está na bomba Para trazer vitória Para tua vida E para tua casa Aleluia Agora ele estava enrolado E estava atrapalhando A vitória de chegar Aí Jesus chega E diz assim Desenrola tudo Olha para esse irmãozinho Lindo do teu lado E diga para ele assim O que estava enrolado Não, não Diga com voz de profeta Diga Diga o que estava enrolado Para tua vitória Chegar na tua mão Está sendo desenrolado agora Está sendo desenrolado agora Eu vou dizer Tu tem melhorar o glória Está sendo desenrolado agora A passura e milagre Acabarava raia Jesus estava desenrolando O que estava enrolado Porque o milagre vai chegar O milagre vai chegar Eu estou pregando Para quem crê em vitória Eu estou pregando Para quem vem receber Benção do céu Quem acredita nisso Levanta a mão Agora A mão Descabe na raia Filha Prepara um louvor Rapidinho Que eu estou terminando Eu passei da hora já Estou em cima do meu horário A Bíblia diz que Lázaro agora Ele é desenrolado Tudo que estava enrolado Na vida dele Sai Sabe o que é interessante Agora Depois que desenrolou ele A primeira coisa que ele faz Ele vai aonde Jesus está E ele o adora Glória a Deus Por receber o milagre Camai Eu te quero milagre Pastor não peguei Então você vai pegar agora Jesus está ressuscitando O teu milagre Nessa noite Jesus está desenrolando O que estava enrolado Na tua vida agora Camai Mas depois que o milagre Chega na tua mão Em nome de Jesus Não esquece não Vem adorar Vem agradecer Vem se prostrar diante dele Dizendo obrigado papai Pelo milagre Que tu está concedendo A minha vida A minha casa Deixa eu profetizar Para quem acredita aqui O ano ainda não vindo Grave o dia de hoje Rapaz Tem pessoas aqui Que esse final de ano Ainda há de receber Uma bênção tão grande Tem pessoas aqui Que esse final de ano Jesus está desenrolando Agora Porque o ponteiro Ainda não firmou Rapaz É brindor Errar É hoje Que ele começa a traduzir A tua vitória Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Tem coisa nova de Deus Chegando aí Tem coisa nova de Deus Chegando aí Só para quem acredita Começa a levantar Essa mão para cima E adorar A tua família Amaralha Meu Deus do céu Fica de pé Estou acabando Aleluia Glória a Deus Aleluia Nós estamos terminando Uma campanha Na cidade de Itapevi E terça-feira ontem Foi o segundo dia Da campanha E A campanha está titulada No livro de Efésios Capítulo 13 Assíclo 14 Por essa causa Eu me colocarei de joelho E o primeiro dia Eu preguei baseado No tema E o segundo dia Deus me deu uma palavra E eu estava pregando Quando eu terminava De pregar Terminando de pregar Uma moça Parou na porta Da igreja E a lágrima Descia do olho dela E uma das obreiras Do ciclo de oração Pegou ela pelo braço E levou lá na frente Eu disse Pastor Ela precisa de oração Na hora que eu comecei A orar por ela Ela falou Pastor Me dê um minuto Eu falei Tá bom Eu parei No microfone E ela olhou Para a igreja E disse Vocês me conhecem? A igreja A maioria Disse não Não conheço Eu sou ex-missionária Saí da igreja Porque não acreditava Mais no meu milagre Mas eu estava passando Aí na frente E eu escutei A palavra Dizendo Por essa causa E por essa pessoa Eu me colocarei De joelho Camarou na séria Ela falou Que quando escutou Aquela palavra Dizendo Que tem alguém De joelho Por ela Ela não aguentou E entrou Para dentro E ela disse Eu quero me reconciliar Agora Porque eu tenho Certeza Que Jesus vai Me ajudar Ela já estava Toda tatuada E ela disse Pastor O senhor pode Orar por mim? Eu falei Oro Quando eu comecei A orar Daqui a pouco A filha dela Também entra Pela porta E disse Se a minha mãe vai Eu também vou Deixa eu te falar Tu é espelho Aonde tu chegar E a vitória Que chegar na tua vida Vai chegar no meio Da tua parentela Deixa eu profetizar Para você Jesus está Ressuscitando Milagre 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 Sobe a tua vida Sobe a tua casa Nessa noite Amém E eu quero chamar você Aqui na frente Vem se você crer Se você nessa noite Disse Pastor Eu peguei essa palavra E eu vou tomar Posse dela E agora Vem pra frente Correndo Que eu quero Profetizar Sobre a tua vida Que o milagre Vai ser firmado Sobre a tua casa E sobre a tua vida Vem pra frente Vem pra frente É pra quem crer Nós vamos orar Nós vamos orar por você E você vai sair daqui Com posse Do teu milagre Com posse Da tua bênção Pastor Tem coisa Enrolada aí E está atrapalhando A minha vitória Vem pra frente Vem pra frente Que hoje é dia Deve te se enrolar Tudo que estava Enrolado na tua vida E a vitória vem A vitória vem A vitória A boca É mina A boca É mina A raia É hoje Não é amanhã É hoje Não é depois De amanhã É hoje Pega Mãe Levanta a mão Mãe Jesus está me dizendo Mãe Mãe O que está Enrolado Ele está Desenrolando Agora Porque a vitória Vem A vitória Vem Nós vamos orar Por vocês Que estão aqui Na frente Tem alguém Aqui que não é Cristão Ou que está Afastado da igreja Deixa eu ver Deixa eu te conhecer Tem alguém Aleluia Todo mundo aqui É crente Lavado No sangue Do cordeiro Aleluia Tem alguém Que não é crente Você é cristão Aceitou onde? Que coisa chique Aleluia A senhora também Amém Nós vamos orar Por eles Agora Pastor Hermes Vai orar por eles E nós vamos orar Junto com os irmãos Eu quero que você Que está na nave Da igreja Estenda a mão Para cá Escute uma coisa Isso é profecia Do céu Jesus está me dizendo Marque o dia De hoje Tem coisa Sendo desenrolada Rapaz Pastor Hermes Tu sabe que eu não posso Profetizar para o senhor Mas eu estou pregando aqui E eu estou vendo um cheque Sendo assinado E Jesus está me dizendo Que ele está desenrolando Algo para colocar na tua mão Está pegando aí Marraquel Cabo a churip Telepassaio E é na tua área Profissional A vaca séria Jesus está me dizendo Hoje ele desenrola Para trazer a vitória Até o final desse ano ainda Tem a resposta de Deus chegando Quem acredita na vitória dele É bem calma séria Só por favor dela Solta Porque toda Está pegando aí